Olá pessoal, tudo bem? O que foi que vocês fizeram com a garrafa usada no final de ano? Não acredito! Vocês jogaram fora? Então, hoje eu vou estar ensinando para vocês a como reciclar uma garrafa. Vamos lá, pessoal, aprender a reciclar uma garrafa? Aqui está a garrafa, aí nós vamos tirar o rótulo, limpar direitinho, tá? Passa um álcool, deixa ela bem limpinha. E nós vamos fazer uma garrafa com barbante. Então, está aqui o barbante, tá? Que nós vamos estar usando. E a cola. Então, nós vamos estar usando só cola e barbante, tá? Pode estar passando, agora, no comecinho, bastante cola. E vamos pegar o garrafa com barbante. Opa! Olha a pontinha do barbante que eu coloquei, vou passar por cima dela. E agora, só enrolando. Ó, como vai ficando. Aí, tá abertinho? Faz isso, ó. Vem com a mão e vai juntando, tá? Ó, ficou abertinho. E pode fazer isso aqui com a mão, pra ficar mais juntinho, tá? Agora, no finalzinho da garrafa. Então, Carol Bonfim, você que pediu pra, que disse que gostaria de fazer a garrafa, tá aí, ó. Agora, você faz a garrafa e me marca lá no Facebook, tá? Eu quero ver você, a garrafa que você fez. E você, Maria Eduarda, minha seguidora Mirim, uma menininha de 7 anos, a mãe falou pra mim, que ela assiste todos os meus vídeos. Esse aqui, Maria Eduarda, é fácil pra você fazer. Pede pra mamãe te ajudar, porque é uma garrafa. Mas você pode estar fazendo também, Maria Eduarda, num copo de requeijão, que é de plástico, não tem problema. Então, você vai estar usando só cola. Então, mamãe da Maria Eduarda, ajuda a Maria Eduarda a fazer. Me marca também lá no Facebook e mostra pra mim o que foi que a Maria Eduarda fez. Se você não tem barbante, Maria Eduarda, eu sei que a sua avó tem linha de crochê. Pega uma linha de crochê mais grossa, que dá pra fazer também, tá? Aperta bem aqui, pra ficar bem juntinho. Aí tá pronto. Agora vamos pro acabamento. Então, nessa, eu vou colocar esse guardanapo. Pode vir com a cola, passando por cima. Aí espera secar bem a garrafa. Aí, depois de seco, o que eu faço? Eu passo a termolina leitosa em toda a garrafa, tá? Pra impermeabilizar. Caso você queira passar um verniz acrílico fosco, pode também. Ou verniz spray, você pode colocar. Essa aqui tá com a termolina leitosa. Coloquei as pedras, coloquei a renda. Aí eu passei a termolina leitosa em toda ela depois, tá? Pra impermeabilizar. Essa aqui eu fiz a decupagem. Igual essa que eu acabei de fazer, tá? Tá sequinha. E essa aqui eu passei o verniz brilhante. Não sei se dá pra perceber de frente, que essa aqui tá bem... Tá? Essa aqui é bem fosca e a termolina não dá brilho. Mas impermeabiliza pra... Quando você tocar, só se pegar pó, só você tá passando um baninho. Aí você pode decorar a sua casa. E aí, gostaram do vídeo? Então, se inscreva no meu canal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, comente. Que eu vou responder a todos. Curte a minha fanpage. Me siga no Instagram. E a lista do material vai estar no meu blog, ok? Gravando! E aí, gostaram do vídeo? Então, é... Gostaram? Me siga no Instagram. No Instagram. Hoje o garrafo vai voar na cabeça dele, neguinho, assim, ó. Ah!